Aí ó o que o pessoal tava pedindo aí ó, intervenção, tá aí ó, agora eu quero ver, quero ver se as forças armadas vai vir mesmo, não era isso aí que eles estavam pedindo pra população? Tamo aqui na pista aqui ó, em Viana, no Espírito Santo aí ó, intervenção constitucional, SOS, forças armadas aí ó, quero ver agora aí ó, o pessoal aí das forças armadas aí ó, Tomar conta aí, uma faixa aqui de aproximadamente uns 70 metros aí ó, pra todo mundo ver ó, faz esse vídeo circular aí galera!